Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do vlog Uncaholic. No vídeo de hoje então eu vou contar pra vocês 5 motivos pra vocês lerem A Viajante do Tempo. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou indicar um livro e também dar 5 motivos pra vocês lerem. Eu tô falando de A Viajante do Tempo, esse que é o primeiro livro da série Outlander, escrita pela autora Diana Gabaldani e publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Já quero dizer pra vocês que essa edição tá maravilhosa, uma diagramação incrível que era da saída de emergência anteriormente. E que né, senta, pega um café e venha mais aqui comigo. Mas antes de começar definitivamente esse vídeo eu quero dizer pra vocês que o Uncaholic tem todas as redes sociais e se você não segue, se você não acompanha. Tá tudo aparecendo aqui na tela, tá também aqui na descrição, o nome do usuário pra todas elas e o Uncaholic. Não esquece também de descer a barra de rolagem e de se inscrever no botão chamado Inscrever-se aqui embaixo porque isso ajuda pra caramba. E de né, deixar o seu joinha aqui porque isso ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento do canal. A Viajante do Tempo vai contar a história da Claire Randall, que é uma mulher que vive em 1945, acabou de acabar a Segunda Guerra Mundial. Ela trabalhava como enfermeira ali e o marido dela trabalhava lá na guerra mesmo. Longos anos se passaram, sei que ela avisa o seu marido e quando eles se reencontram, eles decidem né, se unir novamente. Então eles decidem viajar e fazer uma Segunda Lua de Mel. Eles viajam então pra uma cidadezinha chamada Inverness e lá eles vão encontrar, enfim, em um determinado momento, um círculo de pedras e bruxas fazendo, né, um negócio de um ritual ali, meio macabro, mas que na série de TV, que foi feita pela Stories, também ficou linda. Lá e durante esse ritual a Claire vê uma flor lá que ela fica apaixonada e no dia seguinte ela volta pra buscar sozinha. Maluca, porque eu já tinha corrido dali há muito tempo. E acontece que quando ela vai pegar uma flor, uma das pedras, que é uma das que ficam no meio, começou a vibrar e vibrar e ela escutou vozes e vozes e um negócio assim bem louco. Então ela foi encostou nessa pedra e quando ela encostou ela caiu no chão, assim, um negócio todo doido lá. E quando ela levantou ela percebeu que ela tava 200 anos no passado, no meio de uma guerra. Então assim, vai dar merda. A Claire se perde ali no meio, ela, enfim, é levada por um monte de cara lá e ela fica sem saber o que fazer, como é que ela volta pro tempo dela, será que ela tá sonhando, o que que ela faz e, gente, fica bem louco mesmo o negócio. E acontece que, é claro, o que que não podia faltar nessa história é o romance. Ela vai se apaixonar por um dos caras que, enfim, capturaram ela e é bem legal e eu vou explicar pra vocês o que que eu achei disso. O primeiro motivo pra você ler essa coisa maravilhosa aqui é os personagens. Os personagens dessa história são muito bem construídos, todos, sem exceção. Leva um tempo até a Claire voltar pro passado, então a gente vai saber como era a vida dela antes dela viajar no tempo e depois dela viajar no tempo. A gente vê como ela é forte, como ela é incrível e badass. Ela evidencia pra caramba o empoderamento feminino, ela vai atrás daquilo que ela quer e ela procura mesmo e ela xinga, mesmo que naquela época o povo não xingasse, as mulheres no caso, e vai mesmo atrás daquilo que ela quer. Isso é muito legal, muito legal mesmo. Ela é uma personagem muito bem construída e todos, sem exceção, o Jimmy e todos os outros carinhas lá. E tem muita gente, muita gente mesmo. O segundo motivo é a trama. A premissa do livro contando assim, a senhora pode parecer bastante simples, mas conforme você vai lendo o livro, você vai vendo que nada do que você acha que é, é. O mais bacana é que ela vai criar várias vertentes daquela história e no final ela vai conectar todas elas. Claro que algumas ficam em aberto até porque são vários outros volumes que vêm pela frente. Mas ainda assim ela vai interligando núcleos e, gente, é sensacional. Então o personagem e a trama da Helena Gabaldão juntos fazem esse livro ser sensacional. O terceiro motivo é pra você ler por causa do fundo histórico. Como eu falei pra vocês, a Segunda Guerra acabou de acabar, então ela vai contar ali mais ou menos como foi aquele processo ali do pós-guerra, como a população vai lidar com isso. Depois eles vão viajar pra Escócia, então lá na Escócia a gente vai ter ali como era a Escócia de 1945. A gente vai acompanhar muito bem isso tudo. E quando ela volta no passado, gente, a Outlander vira uma ficção que é praticamente uma aula de história. Eu confesso pra vocês que eu não sabia quase nada ali e eu aprendi muito com esse livro. Porque a Diana Gabaldão ela pesquisou muito pra escrever essa história, tem muita verdade ali. O quarto motivo pra você ler esse livro é por causa da construção do romance que tem ali no passado. Você sabe que eu não gosto muito de romance, não gosto muito de histórias que foquem em romance. Mas esse romance, a história deles dois foi tão bem construída que, gente, você fica apaixonado por eles dois. A Claire é assim, a personagem da minha vida que eu quero casar com a Claire. Jamie, que se dane. Mas agora falando sério, o romance deles dois é muito legal, a construção daquilo ali, como eles vão se conhecer e como o amor deles vai ser posto à prova, digamos assim, é muito bacana. Não é uma coisa tipo essa love, ele olha pra ela e ele já tá apaixonado. Não, tem todo um desenvolvimento, umas explicações e é tudo muito legal. E o quinto e último motivo é o dinamismo da narrativa da autora. Embora às vezes a narrativa do livro seja amassante e você fique cansado de ler tudo aquilo, a gente tem o Jamie e os amigos do Jamie, que são personagens muito idiotas e que vivem fazendo piadinha. Isso é muito legal porque conforme você tá lendo, às vezes você cansa porque a escrita da doutora, ela realmente é nação de alguns pontos. Embora em algumas cenas ela conte exatamente o que tá acontecendo, descrevendo cada pedra dos lugares, em outras ela vai só pincelar, te dar um pano de fundo, te dizer como é tudo aquilo ali no geral e você se situa ali e lê, sei lá, 40 páginas em meia hora. A Vergente do Tempo é um livro muito bom que merece a sua chance, então se você está em busca de ação, de uma boa história, uma boa personagem e muito empoderada, vale muito a pena você ler. Aqui embaixo no primeiro link da descrição vão ter mais algumas informações no post lá do blog, então não esquece de acessar e conferir lá. Então era isso só, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho e inscrever-se, de dar um joinha nesse vídeo porque é extremamente importante pro crescimento do canal, e de comentar aqui embaixo o que você acha desse livro, dessa história, dessa série, enfim. Acesse o meu blog www.uncarolic.com and have fun. Então era isso, mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.